Anda cá dar-me um beijinho Anda cá dar-me um beijinho Que eu não conto a ninguém Um beijo no escondidinho É tão bom, sabe, tão bem Um beijo no escondidinho É tão bom, sabe, tão bem Não te posso dar beijinhos Não te faças de lampão Não te posso dar beijinhos Não te faças de lampão Eu só dou os meus carinhos A quem tem meu coração Eu só dou os meus carinhos A quem tem meu coração Diz que um beijo na luquinha Para Deus que é grande pecado Diz que um beijo na luquinha Para Deus que é grande pecado Quem faz coisa tão docinha Merece ser perdoado Quem faz coisa tão docinha Merece ser perdoado Se o beijinho Se o beijar fosse pecado Havia de haver perdão Se o beijar fosse pecado Havia de haver perdão Um beijo O beijo é o selo sagrado Do amor e da paixão O beijo é o selo sagrado Do amor e da paixão Quantas vezes já beijei Nunca remorso senti Nunca remorso senti Quantas vezes já beijei Nunca remorso senti Outras tantas beijarei E hei de beijar-te aqui Outras tantas beijarei E hei de beijar-te aqui Beijo dado é coisa boa Roubado não tem valor Beijo dado é coisa boa Roubado não tem valor Não dou beijinhos A tua ação Estou ao meu amor Não dou beijinhos A tua ação Estou ao meu amor A tua ação Estou ao meu amor A tua ação Estou ao meu amor Estou ao meu amor